Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo à direita a porta de entrada. O apartamento está muito bem conservado, bem decorado. Esta é a varanda. Voltando aqui para a sala. Entramos aqui no quarto, tem um bom espaço. Tudo bem planejado. O banheiro. O apartamento passou por uma reforma recentemente, então todo o revestimento é novo. Aqui é a cozinha. E a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.